Senhoras e senhores, meu cordial e sincero bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser teu filho, quero ser teu empregado. Estamos iniciando nesse momento pela Rádio Grande FM mais um Momento de Fé, onde você pode participar conosco acessando o Rádio Grande FM e lá está, no Facebook e no Youtube. Estamos aqui para interagir, você interagir conosco e assim faremos um dia maravilhoso. Eu desejo a todos vocês nesta manhã que a alegria de Deus seja completa em vossas vidas, em vossos lares, no vosso trabalho. Que a graça de Deus realmente possa acontecer na vida de cada um. E eu leio para nós o profeta Isaías. É um profeta que eu particularmente gosto muito, porque ele viveu 740 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo e ele parece que nos seus escritos é contemporâneo de Jesus. Parece que ele está vendo. Então é digno de credibilidade, crer naquilo que ele fala, naquilo que ensina, porque prova que é inspirado pelo próprio Deus. Os ensinos dele é a própria palavra de Deus que nos exorta a viver na dignidade de Filho de Deus. Eu vou ler Isaías 1, 16 a 18. São dois versículos maravilhosos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. É a palavra de Deus de hoje para nós. Lavai-vos e purificai-vos. São palavras que antecedem o grande dia da morte e ressurreição de Cristo. E a alerta é para que nós nos purificamos do mal. Fujamos das situações pecaminosas. Procuramos fazer o bem. Quando surge em nós, porque a nossa carne é tendenciosa. Ela puxa para fazer obras que não é do próprio Deus. São as provocações e tentações inimigas de Deus para que caiamos. E a palavra de Deus diz, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações. É um exercício, querido irmão, querida irmã, que nós vamos fazendo ao longo de nossas vidas. Deus tem a paciência de a gente ir aos pouquinhos tirando. Radicalmente, definitivamente, é difícil porque a nossa carne já está viciada naquele processo pecaminoso. Então nós temos que encorajar-se e dizer ao Senhor, me dê força, Senhor, para que eu digo não. e ter determinação, coragem. E assim vai, como diz ele, vai tirando de nossos corações aquilo que é mal. Pois ele diz, deixar de fazer o mal. Deixar. Quantos maus a gente presencia, que a gente chega até a dizer, mas será que é o ser humano que é capaz de fazer tal coisa? É isto. E Deus, pela escrita dele aqui, Deus perdoa deixando alvejado a sua alma. Se arrependeres, se limpares, se dizer, não quero mais fazer isso, Senhor, ajuda-me, ajuda eu voltar para Ti. Deus vai passar um pano limpo e deixar você purificado. Essa é a grandeza de seguir Deus. Essa é a grandeza de se pegar na mão todos os dias a palavra dEle. Porque a palavra de Deus sai do coração dEle por amor a mim, por amor a você também. E seguir a palavra dEle é seguir o próprio Deus. Fazer o que a palavra nos ensina é fazer o que o próprio Deus nos ensina. Porque é tirada do fundo do seu coração. É um pai que ama verdadeiramente, sem fingimento, sem falsidade. Ele se dedica e a prova aí está. Nós vamos comemorar a vitória de Cristo daqui a poucos dias. Ele não poupou o seu próprio Filho do sacrifício de cruz em resgate a nós. Alguns teólogos dizem assim que Cristo é apaixonado. O que Ele fez é um homem apaixonado por nós. É louco, louco por nós. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então cabe agora a nós escutar a sua palavra e dizer, Senhor, aqui estou. Ajuda-me. Como esta palavra do Filho pródigo. Meu Pai, eu pequei contra o céu e a terra. Não sou mais digno de ser seu filho. Sabe qual foi a resposta? Um abraço e um beijo do Pai no Filho. Mandando colocar roupa nova, sandália nos pés. É isso. Veja como é bonito. Abandonar a via do pecado. Senhor Jesus, abençoe a todos os nossos ouvintes. Abençoe a esta emissora, abençoe ao Éder, que sempre está aqui, pronto para nos ajudar. Que a Tua graça seja abundante na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E assim, encerramos mais um Momento de Fé. Se você quiser assistir em outro horário, acesse lá, Rádio Grande FM, no Facebook e também no Youtube. Bom dia. Bom dia. Bom dia.